Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu vim trazer mais um vídeo de hoje. E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco do encontrado aqui de Carina do Norte que se chama Washington. Ele é interessante porque ele é bem antigo já e eu vou mostrar um pouco pra vocês de como ele é. Mas, antes disso, não esquece de deixar o seu like pra ajudar a crescer o canal também. E se você não é inscrito ainda, se inscreva já no canal. Então, vem comigo. Tô precisando de uma paradinha aqui agora porque tem um campo cheio de girassóis e eu quero ver. E a gente vai ver aqui como que é. Aí eu vou mostrar pra vocês também. O campo já é cheio de girassóis. Ai, que lindo! Música A girassóis tudo. O que? Bom gente, cheguei aqui no condado. E esse condado aqui, antigamente, ele era utilizado para castos dos índios. E ele foi descoberto por um estudante, viajante, alemão, que vem até aqui e descobriu esse condado. E aí que ele começou a se formar também, em 1670. E esse condado acabou sendo uma das terceiras mais antigas aqui de Carina do Norte. A casa que tem aqui também... Olha, eu acho essas casas assim muito lindas. Tem várias coisinhas assim, eu acho que essas casas aqui devem ser bem antigas também. Música Olha, gente, essa parte aqui é aquele esposo que era pra pegar, sabe? Só que eles acabaram fechando aqui. Ainda tem o baldinho e essa parte aqui da estrutura. Música Gente, essas partes aqui são tudo dos soldados que serviram aqui. Também pra eles, aí é tipo como se fosse um memorial, sabe? Daí tem o nome e o ano que eles nasceram e morreram. Bem legal. Música Ó gente, aqui é a ponte que fica em cima da linha do trem. Aí você pode subir pra olhar. Música Gente, olha isso aqui é uma loja de roupas. Olha que legal. As coisas daqui parecem... Tipo, eles retratam bastante coisas antigas, sabe? Olha isso aqui, gente. Olha, tem uma roupa aqui. Devia ser de alguém bem antigo já também. Ó, tem um retrato de uma menina ali também, outra roupa. Eu acho que essas coisas aqui devem ser de pessoas que já acabaram morrendo. Ó, aqui tem uma roupa que é do doutor, que eles usavam antigamente. Aí aqui tem um carrinho, um ursinho, bem as coisas bem antigas mesmo. Olha a câmera, que legal. Tem uns capacete aqui de bombeiro também. E todas essas coisas aqui são tudo à venda também, olha. Aquele é a base de R$79,00. Esse carrinho aqui, quanto que tá? Vamos ver se tem preço. Acho que ele não tá com preço aqui agora. Aqui, ó. R$189,00. Eles são meio salgadinhos preços porque são coisas bem antigas. Ó, aqui tem mais umas outras coisas aqui de criança também. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês a parte mais interessante aqui da cidade. É uma casa que ainda está em pé, que é de muito tempinho atrás. Ela é de um homem que é considerado, foi considerado, né, um dos homens mais ricos aqui desse condado. Ele foi fazendeiro, comerçante, advogado de educação e conhecido como um dos homens mais ricos do condado de Washburn. Ele ajudou a construir e levantar muitas partes dessa cidade aqui. E ele era considerado um homem muito bom e honesto aqui por todos. Pelos fazendeiros, comerciantes, presidentes, por todos aqui. Essa é a casa dele, que foi construída. A parte de baixo era pra festa, pra pessoas que eram de fora ou pessoas que eram importantes. E a parte de cima foi construída para salas de jogos e quartos pros seus filhos. O nome dele era John Lafayette Rondeman. E essa é a casa dele. Ele nasceu em 17 de setembro de 1850. E morreu dia 28 de junho de 1918. Ele tinha 67 anos antes de morrer. Olha, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ainda nessa parte aqui dessa janela aqui, tem uns livros ali que parecem ser muito antigos já. E eu acho que as coisas que tem nela ainda, eu acho que ainda deve ser de muito tempo já também. Porque tem as cadeiras, as cadeiras parecem ser bem velhas já, e tem um monte de caixa lá em cima. Aí, lá pra trás, dizem que é onde ficavam os cavalos, as vacas, essas coisas. Enquanto houve uma manifestação aqui, o John foi fazer um discurso, mas só que nesse dia ele estava com febre e mal-estar. E a última palavra dele no discurso foi America, antes de acabar caindo no chão e morrendo na mesma hora. Gente, eu queria falar pra vocês, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas nessa outra casa do lado aqui, ela tem velas nas janelas. As velas aqui são colocadas pra espíritos familiares que já morreram não entrarem na casa. Então, muitas pessoas aqui colocam velas nas janelas e portas pra não entrarem na casa. Gente, foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.